Só queria mais um pouco Com ela a minha mão gelar Minha boca vai secando Eu vou ficando boa Quando o Deus me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela Pra manter as aparências Mas as suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor E o quê? Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Mão se lá em cima Eu sei E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei que tá com ela Mas somos você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Eu não quero perder Mas somos você Você e ela não tem nada a ver Só mais eu e você Um abraço ao secretário de cultura Renato! E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado Eu sei que é errado E quem vai entender Eu não quero perder Mas somos você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Eu não quero perder Eu sei que é errado Eu sou mais eu e você Eu sei que é errado E quem vai entender Eu sei que é errado E quem vai entender Eu não quero perder Eu sei que é errado E quem vai entender Eu amo você Obrigado.